Gente, hoje eu vou falar sobre o filme Cujo, que eu vi, é de 1973, eu adorei esse filme, ele é com São Bernardo, o São Bernardo, vamos dizer, é o vilão do filme, e a gente tem aquela ideia do Beethoven, do cachorro, né, e a gente vê um filme desses e pensa, nossa, os cachorros também podem ser do mal, não sei se vocês já viram também Cães Assassins, que eu fiquei bem traumatizada quando eu vi, que são um filme bem intenso, e, ah, eu vi esse filme, e ele, não quero dar muito spoiler dessa vez, porque realmente eu quero que vocês vejam esse filme, é uma família que não tá, assim, se dando muito bem, o pai e a mãe da criancinha, e o carro estraga, eles vão no mecânico, coisa e tal, e tem um cachorro lá, que é um São Bernardo, acontece uma certa coisa com o cachorro, e o cachorro começa a agir de uma forma estranha, que os donos começam a achar, ué, o que que tá acontecendo com o Cujo, que é o nome do cachorro, e eu achei muito legal, porque o próprio Stephen King falou que é um dos melhores filmes de terror que ele já viu, e se o mestre falou isso, creio que deve ser, né, a crítica deve ter gostado bastante, e, como eu falei, de 1933, é um filme antigo, mas como eu tenho visto os filmes de, a partir de 1900, pra mim isso é fichinha, né, e eu espero que vocês não tenham esse preconceito de filmes antigos, porque, na minha opinião, os antigos são os melhores, e, então, é isso aí, esse filme é realmente, ele vale a pena, ele é bem diferente, assim, e ele é aquele thriller meio psicológico, a pessoa fica, assim, com agonia de ver a família e a mulher passando por o que ela vai passar, e também quem, os amantes de cachorro vão ficar com bastante pena, então, é esses spoilers que eu posso dar dessa vez, espero que vocês assistam, beijos!